Entrei o grupo do Galo, agora vou te mostrar o grupo do Cruzeiro, que é o grupo A, que tem também o Ipatinga, o Itabirito, estreante no Campeonato Mineiro, e o Tombense. Lembrando que é assim, né, gente? O Cruzeiro vai enfrentar os times dos outros dois grupos, é assim que funciona o regulamento. O jogo contra o Vila é quarta-feira, às sete da noite, também com transmissão do Premier. Vamos pra toca da Raposa 2? Onde está a Rafaela Potter, treinador, profe, Larcamão, tá garantido à beira do gramado. Mas o Romero, meio que não, né? Me conta, Potter, boa tarde. Pois é, Maurício, ótima tarde pra você, pra todo mundo que está acompanhando a gente aqui no GE. Romero dificilmente vai ser relacionado pra estreia e pra reestreia dele, né, com a camisa do Cruzeiro. Mas daqui a pouquinho a gente fala do Romero, vamos falar primeiro do Nicolás Larcamão, porque assim, você disse, ele está garantido. O nome do treinador saiu no BID regularizado, tudo certinho na última sexta-feira, faltava só um documento da Federação Mexicana. E a gente tem a informação sobre os treinos do Larcamão, viu, Maurício? Que são treinos bem do jeito que ele disse, que é o que ele gosta de fazer mesmo. Aquele treino bastante ofensivo, pegado, propondo o jogo. É o que o torcedor do Cruzeiro deve ver nessa estreia contra o Vila Nova. Uma equipe bastante ofensiva aí nos treinamentos do Larcamão. Agora, falando um pouquinho do Romero, porque teve o treino, o jogo treino aqui, na semana passada, na Toca da Raposa, e o Romero começou esse jogo treino. Mas aí teve folga na sexta-feira e sábado e domingo foram dois treinos pela manhã às 10 horas e o Romero não participou do treino com o elenco. Teve um treino hoje cedo e a gente tem informação que ele também não participou do treinamento com a equipe. Fez um trabalho separado, uma corridinha em outro campo. O Cruzeiro informa que não houve uma lesão detectada, mas ele sofreu uma pancada no jogo treino na semana passada. Por isso, dificilmente o Romero reestreia com a camisa do Cruzeiro na estreia da equipe no Campeonato Mineiro, na quarta-feira contra o Vila Nova. Maurício? É isso, né, Potter? Tem que ter calma no início de temporada. Os jogadores precisam estar na ponta dos cascos para começar o campeonato. Ô, Potter, tem toque, viu? Depois vê se você consegue botar esses fios aqui para dentro, mas cuidado para não tomar choque, viu? Ali no escudo do Cruzeiro, que ali está me dando uma agonia. Boa tarde, Potter. Obrigado pelas informações. Vamos no pique agora para o Grupo C. O Cruzeiro, garotada, porque a Copinha conhece seus finalistas hoje. E olha só, o Cruzeiro pode voltar a uma decisão depois de 17 anos. O jogo é contra o Flamengo, 7h30 da noite, com transmissão de Sport TV. A outra semifinal vai ter um duelo paulista. Novo Horizontino e Corinthians, 9h30 da noite. O Corinthians, inclusive, é o maior vencedor da Copinha com 10 títulos. Continuando com a garotada, você está sabendo? Começou o pré-olímpico de futebol e o Brasil estreia amanhã contra...